Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e esse é o vídeo mais, assim, triste da viagem, tá? Esse é o vídeo que, é o vídeo da despedida, o vídeo onde a gente vai embora. Tudo isso aqui vai ser deixado para trás agora, tá? Pra irmos embora. O Vini tá aqui, ó. Tô entendendo isso não. Não quero ir embora. Você não quer ir embora, Vini? Por quê? Você gostou muito da praia? Ah, quer morar aqui agora, véi. Dá vontade de morar aqui, não dá? Eu tô de acordar, vou com essa visão maravilhosa. Tudo bem que o mar tava agitado, tava agitado, mas é gostoso, véi. É gostoso, é gostoso. Inclusive, próxima vez que a gente vier, a gente vai pegar um stand-up e a gente vai remar até lá no fundão? Vamos. Vamos? Vamos demais. A gente vai comprar um pé de pato e um stand-up. Fechou. Pode ser? Combinado. Fechou, mano. Mas isso aí já é coisa pra próxima vez que a gente vier, porque... Amor, o que você tá sentindo com essa nossa partida? Uai, você acredita que dessa vez eu tava querendo ir? Por quê? Ah, quero ir ver meus filhos. Meu Deus do céu. Tô querendo ver meus filhos, entendeu? A Lívia, a Lívia tá passando mal. A Lívia tá passando mal? Tá. O que ela tem? Ela tá com diarreia, vómito e febre. Você tá falando sério? Aham. Amor, por que você não falou isso antes, véi? A gente voltava mais rápido. Pô, não tinha como voltar mais rápido. Não, mas então... A gente já vinha hoje, ela passou por... Vamos juntar as coisas então e ir embora. A gente tem que voltar correndo agora, de verdade. Não, mas se precisar da gente, a gente não tá lá. Enfim, gente. E terminou embora. Já tá tudo catado aqui, ó. Isso aqui não é lixo, tá? Isso aqui são roupas de cama, coisas que a gente vai levar. Temos algumas outras coisas aqui. A Natália já levou um monte de coisa pro carro. Enquanto eu dormia, então eu nem vi. Na hora que eu acordei, eu falei, amor, vamos começar a levar as malas pro carro. Ela falou, já levei. Entendeu? Então, assim... Mas enfim, não sabia desse caso da Lívia, tá? Não sabia que a Lívia tava passando mal lá na cidade onde a gente mora. Então, mano, vamos embora logo, porque, sinceramente, agora eu fiquei até preocupado. De verdade. Vou parar de gravar aqui, vou catar as coisas. Vamos botar no carro e partiu pra estrada. É, rapaziada. Tchau, mar. Tchau, apartamento. Até mais. Chegou a hora de dar tchau. Fechamos. Fechadura eletrônica. E... É isso. Vamos levar as coisas. Ai. Olha lá. Viní me esperando. Natália também. É, rapaziada. É um momento meio triste, né? Porque a gente não queria estar indo embora, pra falar a verdade. Olha como é que tá aqui dentro desse elevador. Nossa Senhora. Eu também, como esses negócios aqui, ó. Olha aqui. Sua mochila fechou, porque você foi pra trás. Nossa Senhora. Não consegui fechar o elevador. Desculpa, viu, meu amor? Ele vai descer agora. Vamos embora, gente. Vamos embora. Tá de boa aqui, ó. Não é que tá tranquilo aqui. Tá tranquilo aí, Vi? Não, tá tranquilo aqui. Tá de boa? Confortável pra caralho. Então, perfeito. Vamos embora. Rapaziada, olha só. Na estrada, vamos lá. Olha isso, velho. Pegando fogo na estrada. Caraca, vai entrar aqui. Tá tampando minha visibilidade total aqui, amor. Nossa, tem outro. Olha aqui na frente, tem outro foco. Muito mais foco. Caraca, galera. Olha isso. Tá ruim de respirar aqui. Olha ali em cima. E tem cara ali, ó. Tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Tem, ó lá. Olha isso. Será que são eles? Será que é uma coisa controlada? Eu acho que eles estão tentando... Ah lá, eles estão extintando, tentando apagar. Apagar, velho. Você viu isso? Véi, tá muito forte. Eles estão tentando apagar. Rapaziada, eu voltei esse vídeo durada. Já passou, e juro, umas seis horas de viagem. A gente já tá seis horas já na estrada, andando. Sim, já tá de noite. A gente já tá ficando de noite. Sendo que aquela hora que vocês estavam me vendo, era onze horas da manhã, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, agora são exatamente seis horas da tarde. Sim. Então já passaram umas seis, sete horas, né? Sim. Que a gente tá na estrada. Mano do céu, que loucura. Amor, conta pra galera. O que que aconteceu com a Lívia? A Lívia não tá passando muito bem, né? Quando chegar lá, a gente vai tentar ligar pra ela, assim. Depende da hora que a gente chegar. Se ela não estiver dormindo, né? Vai depender. É, verdade. Vai depender. Eu fiquei preocupado de verdade, velho. Ainda bem que a gente tá voltando pra casa. A gente volta logo pra casa. Que aí, se precisar de alguma coisa, claro que provavelmente não vai precisar da gente. Ela tá com o pai, com a mãe dela e tudo mais. Que cuidam dela. Ela tá com a minha mãe. Ah, então. Acredita? Bom também? Ótimo. Então, assim, provavelmente não vai precisar da gente. Mas se precisar, eu prefiro estar lá, tá ligado? Sim. E, rapaziada, vamos voltar pra casa aqui e continuar o nosso caminho. E daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, seguinte, chegamos aqui em casa já. São oito e meia da noite agora. Então, assim, a gente viajou demais. Como eu falei com vocês, a gente saiu onze horas da manhã de lá. A gente saiu antes, né? A gente saiu umas dez horas da manhã. Fomos almoçar. Dez e vinte e quatro. Dez e vinte e quatro da manhã. Ele lembra o horário exato. Não sei porquê, o motivo, mas enfim. Fomos almoçar e depois já pegamos estrada, rapaziada. E agora estou aqui em casa. Cara, fiquei muito feliz. Já fui lá nos meus cachorros. Vini tá aqui, mas já tá indo embora, né? Pô, pra mim ainda tem mais um trechinho, mas é perto também. É, porque agora o Vini chegou aqui em casa. Agora daqui ele vai lá pra casa dele. É, minha namorada tá vindo te buscar daqui a pouco. Tá vindo te buscar daqui a pouco. É a Ana que vai te buscar? A Ana, minha princesa. Que saudade dela, ó. Tá com saudade da Ana? Nossa. Próxima vez a Ana tem que ir, mano. Tem que ir com nós, né, mano? Ela tem que ir pra aproveitar também a praia, uai. Eu concordo. Tomara que ela veja esse vídeo pra ela saber cadê aqui com nós. Pra ela entender que ela tem que ir com a gente. É isso aí, mozão. Mano, mas enfim, chegamos em casa e agora é o seguinte. A Natália já tá ali no quarto tentando coletar informações sobre a Lívia, tá? Tentando entender como é que ela tá, se ela já tá bem, se ela já tá melhor, se não tá. Mas de qualquer forma, já estamos aqui. Então se precisar, eu vou correndo pra lá, tá ligado? Se precisar de ajuda e tal, eu vou correndo pra lá pra dar toda assistência que for necessária. Porque, mano, você sabe que a Lívia tá meio mal, né? Pois é, mano. Fiquei sabendo disso aí, tadinho, mano. Mas enfim, vou ver se a gente pede um negócio pra jantar agora. E vamos ver se a gente consegue informações sobre a Lívia. Rapaziada, é o seguinte. Estou em outro dia já. Olha só, temos informações da Lívia, novas. Amor, explica pra gente como está a Lívia nesse exato momento. Ela melhorou, ela tá na escolinha. Já tá de boa. Já tá de boa. Inclusive tem uma foto dela aí, não tem? Tem. Olha só, rapaziada. Olha a foto da Lívia. De boa em casa, comendo um pão de queijo delicioso. Sim, isso aqui foi ontem. Ainda bem. Ah, foi ontem? Essa foto foi ontem. Hoje ela tá na escolinha, ó. Sério? Sim. Então hoje ela já tá 100%. Já tá 100%. Na verdade, a gente... Ela não tá 100%, né? É porque ela foi pro desfile que vai ter lá na escolinha. Ela quis ir aí. Vai ter o desfile na escolinha dela? Aham. Ó, da hora. Legal, né? Legal demais, legal demais. E é isso, mano. Olha como é que tá aqui em casa. Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é bagunça de viagem ainda, de volta de viagem. Muitas das coisas aqui, algumas coisas vão ter que ser lavadas, né? Outras coisas vão pro lixo mesmo. Isso aqui é o que a gente tava usando. Isso é uma rústica que eu usava pra deixar no teto do estúdio, vocês lembram? Que aí eu consegui fazer lives e tudo mais, sem sair muito barulho pra fora e sem entrar muito barulho de fora pra dentro. Só que eu não voltei a colocar ela no estúdio novo. Olha só o estúdio novo como é que tá. Sem espuma acústica nenhuma, tá vendo? Inclusive tá uma bagunça aqui, porque o computador da Natália voltou, só que a gente ainda não conectou as coisas nele. Meu computador não foi, né? Ficou aqui quietinho. O monitor da Natália aqui também. A gente tem que voltar tudo aos lugares aqui, arrumar tudo de novo. Olha só. Mas como eu tava com saudade desse estúdio, tá? Vocês não tem noção. Tava com saudade demais. E, mano, querendo ou não, essa semana eu vou gravar na casa do Enaldinho, por exemplo. E, véi, quero fazer uma proposta pra ele de uma coisa que eu não sei se eu conto pra vocês aqui agora, véi. Não sei, mas é uma coisa que eu acho que vocês vão gostar mais do que a gente, pra vocês terem uma ideia. É muito legal, muito divertido e vou desafiar o Enaldinho aí comigo, tá? Então, se vocês quiserem que eu faça isso, deixem muito like nesse vídeo, mano. Deixa muito like, comenta assim, ó. Desafia o Enaldinho. Fechou? Comenta isso aí, quem tá assistindo esse vídeo até aqui, porque se vocês quiserem, eu desafio ele a fazer essas coisas. Fechou? Então, mano, é isso. Agora a gente vai arrumar as coisas aqui. Sério, tá muito bagunçado. A casa tá muito bagunçada. Vocês não têm noção. A gente vai arrumar as coisas aqui agora. Vamos ver o que a gente faz. Inclusive, a gente já foi resolver um monte de coisa hoje, né amor? Foi. Nossa, hoje eu tô cansada. A gente já foi no centro da cidade. Já fomos resolver algumas coisas sobre a Natália, né? Sim. Coisas da Natália. Trabalheira. De banco, de documentação. Trabalheira mesmo. Trabalheira. Trabalheira. Coisa chata. Agora, nós vamos ali, no shopping, comprar uma coisa muito legal. A gente vai comprar uma coisa muito legal, que acho que vocês vão gostar bastante. E vamos em outro lugar depois também, que é muito legal, mas que eu não vou poder mostrar pra vocês ainda, né? Do shopping, vocês podem saber, mas a segunda coisa que a gente vai fazer, eu não posso falar. É uma surpresa. Sério, é uma surpresa que vocês vão gostar muito. Muito. Tô cheio de surpresa, mano. Deixa o like, se inscreve no canal e fiquem atentos aí, tá? Vamos voltar aí aos dois vídeos por dia. Ontem, infelizmente, não teve vídeo. Vocês viram, né? Mas é porque foi a volta da viagem. Então, foi uma confusão. A gente saiu de manhã. Eu fiquei a tarde inteira dirigindo. Eu cheguei em casa. Cara, eu cheguei em casa com a cabeça pesada assim e tal. E só dormi, tá ligado? Cheguei em casa e dormi. Mas é isso. Já, já, vídeo novo pra vocês. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho